me de céu olha isso aqui ó que é isso que aconteceu com meu filho deixa eu ver ela está aí na sua mão menino dá um pedaço cá eu que é isso que está comendo isso sua mãe é doido demais eu a roupa menino eu dei chocolate pra menino um pedaço menino ai tia lá gostou da boca dele ai que delícia o que você está comendo isso que é isso o menino onde você arrumou esse trem o menino pegou o negócio estava escondido debaixo dele menino você não pode fazer um trem desse não é que é isso você dê cá um pedaço seu pai dê cá um pedaço seu pai dê cá dê cá um pedaço pai dele dá um pedacinho aí velho dá um pedaço olha que bonito hein nossa senhora a mãe tu jogou lá na tela do meu telefone e o menino nossa senhora olha isso sabe o trem ele é grandão né olha aqui gente o menino quebrou como é que ele pegou isso como é que ele pegou eu sei que ela abriu o pacote não dei nada pra ele não não pode deixar um minuto tá o tempo que eu fui na sala pegar o negócio dele não não foi eu não foi o menino foi o menino foi eu não abriu o trem eu tava a mão do menino e é quase não gosta eu tô com as costas doendo coluna minha tá doendo nem que eu tava lá caiu na cama hoje é lá e querem pegar com o telefone isso não foi eu não gente você pode acusar as pessoas sem ter provas não funciona o sistema não funciona eu não sei tava fechadinho eu peguei entregando a mão dele fechadinho o menino ia abrir o trem e ele ficava comendo desse jeito a sua cara foi a cara que bonito ó depois vou te mostrar esse vídeo para você ver como é que você tá lindo aqui só porque a eu não sei se eu vou achar que eu vou fazer isso né safadinho gostosão e obrigada